Eu tô de férias! Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E mano, na moral, eu já tô com raiva. Acho que é a quinta vez que eu tento gravar esse vlog e alguma coisa dá errado. A câmera sai mais embaçada, o áudio sai ruim, eu esqueci que não tava gravando, mano, na moral, tomara que agora esteja gravando. Como vocês podem perceber aí, eu entrei de férias, mano, ainda bem, eu já tava agoniado, mano, de aula a aula, tem que acordar cedo, aula de novo, acorda cedo, aí aula de novo, aí aula de novo, acorda cedo. Ainda bem que eu entrei de férias. Esse vídeo aqui eu vou falar, vai ser um bagulho rápido, que eu vou só tentar um... Tô muito enrolado hoje! Eu vou explicar pra vocês como é que vai ficar o canal nessas férias, tá ligado? A programação do canal e outras coisas, mano, beleza? Vamos lá, ó. Eu tenho vários projetos aí nessas férias, é a primeira coisa que eu quero fazer, não, a primeira coisa que muita gente tava perguntando era se eu ia fazer vídeo todo dia. Mas, velho, tinha muita gente perguntando, destroyed, mano, vai ter vídeo todo dia agora, já que você tá de férias? Mano, não, mas calma, calma, eu vou sim aumentar a frequência de vídeos, mas eu vou explicar pra vocês como é que eu vou fazer isso. Primeiro, eu tenho um projeto aí que, tipo, eu vou começar a postar vídeos extras, tá ligado? Vocês podem ver os meus dias de postar a vida na terça... É, você não vai... É, terça, quinta e sábado, tá ligado? Esses são os dias fixos, é os dias que, mano, eu sempre vou postar nesses dias. E, além desses dias, eu vou estar postando vídeos extras, como esse. Vocês estão vendo esse vídeo na sexta? É, se você tá vendo esse vídeo outro dia, é porque você tá vendo esse vídeo outro dia, mas eu postei ele na sexta-feira. Então, é isso, esse vídeo é um vídeo extra, mano. Ou seja, vídeo extra vai ser aqueles vídeos que eu vou postar fora dos três dias que eu sempre posto, tá ligado? Terça, quinta e sábado. É, eu vou estar postando aí, sei lá, no domingo, na segunda, na quarta. É, eu também não sei, eu não garanto que seja todos os dias, tá ligado? Sem ser os três que eu sempre posto. Sei lá, mano, quando eu tiver vontade de gravar, eu faço um vídeo lá e solto um vídeo, um vídeo extra. Outro projeto que eu também tenho é fazer o semanão. Esse semanão vai ser o quê, mano? Vai ser tipo... Vai ser... Tô dizendo que eu tô passando um véio. Ó, mano, esse semanão vai ser uma semana que eu vou postar vídeo os sete dias da semana, tá ligado? Eu vou, mano, vai ser... Vai ser intenso, moleque. Eu vou postar vídeo aí os sete dias da semana. Eu não sei a semana ainda. Eu vou escolher a semana pra eu postar. Quando eu for, eu vou trocar uma semana estratégica, tá ligado? Que eu possa fazer os vídeos ainda e depois eu postar tudo de boa, tá ligado? Como são sete dias de vídeo, eu não garanto fazer os sete só de vídeo. Tipo, eu garanto... Eu acho que eu vou dar uma variada. Eu faço cinco de vídeo e dois dias lives, tá ligado? Vai dar uma variada pra galera poder jogar comigo também. E já puxando aí o assunto das lives, muita gente tava perguntando por que que ultimamente eu não tava fazendo live. E, mano, eu deixei bem claro. Eu só voltei a fazer live porque os caras colocaram o server aqui no Nordeste de crossfire, mano. Ou seja, meu ping abaixou muito. E, cara, o que eu mais me queixava numa live é porque, tipo, você transmitir a live e jogar ao mesmo tempo o ping ficava alto. Então eu quase não conseguia jogar por causa do ping, tá ligado? E depois que chegou o server aqui... Peraí, tá coçando meus voelhos, mano. É. E depois que chegou o server aqui, cara, ficou muito bom pra jogar e fazer live, tá ligado? Então, mano, eu só vou fazer live se o server do Nordeste tiver tudo ok, beleza? Então no dia que não tiver live é porque tem alguma coisa com o server do Nordeste, beleza? Sobre horário, muita gente me pergunta. Curta minha página no Facebook porque lá, mano, eu sempre posto com antecedência que eu vou fazer live. Eu não tenho horário fixo, mas fica do olho no meu Twitter e na minha página no Facebook que é lá que eu aviso, beleza? Outra coisa que eu também vou fazer aí nas férias, muita gente sabe que eu tenho um radical. Tá aí na descrição o vídeo do radical. Pra quem não sabe o que é radical, porque eu acho que muita gente sabe o que é, é tipo um TS. É igualzinho um TS, tá ligado? Pra vocês se comunicar. Aí, mano, eu tenho um radical, só que eu nunca entrava. É porque geralmente no período de escola eu nunca tenho tempo, tá ligado? Eu nunca tenho tempo. Então eu não tinha jeito de eu entrar. Então agora eu vou começar a entrar, eu vou entrar aí nas férias aí agora. Eu vou voltar a fazer Open Lobs com a galera. Pra quem não sabe o que é Open Lobs é tipo, eu entro no radical, tipo, primeiro eu aviso no Facebook que eu vou entrar no radical e tal. Aí os inscritos chegam lá e, mano, a gente vai jogar, faz um negócio bem da hora, tá ligado? Então, mais um motivo pra você curtir minha página no Face, moleque, curtir minha página no Face. Lá, tu vai ficar por dentro quando eu for fazer Open Lobs, tu vai poder jogar comigo e pá, tá ligado? E pá, e pá, e é nóis. E aí tu vai jogar lá, tá ligado? E, mano, eu sei lá, velho, é isso tudo que eu li. Eu já tentei, eu já... Tomara que esteja gravando, senão eu vou ficar puto se não estiver gravando nisso. Mas, velho, foi isso aí. Esse vai ser meus projetos de férias, as lives, os semanas não que eu vou fazer. Os vídeos extras que eu vou estar postando, já começando por esse. E, mano, eu só desejo a você que você aproveite suas férias. Ainda bem que eu tô de férias, mano. Eu já tava de saco cheio, moleque. Eu acordava de seis horas, tá ligado? Pra quem não sabe, eu estudo de manhã. E eu acordava e ia pra escola, mano. Mano, hoje eu cheguei assim, tá ligado? A gente ficava o dia morrendo. E a galera que me acompanhava sabe que eu quase não tinha tempo pra o canal, mano. Agora, nessas férias, eu vou dar mais tempo. Mais tempo de atenção pro canal. Rapaziada, eu queria mandar um salve aqui pra galera da minha sala lá na escola. A galera, tem uma galera lá que assiste meus vídeos. É do segundo D. Cara, eu não vou mandar citar nomes porque é muita gente. Desculpa, mano. Manda um abraço aí. A galera que eu tô falando sabe quem é. Um abraço aí pra todos vocês, mano. Tamo junto. E vai aí, rapaziada. Deixa o teu like, teu favorito. Se tu tem um amigo que ele é inscrito no canal, compartilha esse vídeo pra ele. Pra ele ver. Porque pra ele ficar informado de como é que vai ficar o canal nas férias. E é isso aí, rapaziada. Falou, fui. Até mais. Tô de férias. Fui. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho